Bom, vamos lá, esse top 5 aí. O Oscar. O Oscar, logicamente, está no time. É, Laprovítola, Marcelinho, Machado, o Marquinhos também está no time. E o meu irmão tem que estar. Seu irmão. E cinco, o Olívio. O Olívio. É, exatamente. Eu tive o privilégio de jogar com ele, não tem como ele não estar no top 5. Foi o meu espelho. Eu fui vendo ele começar a jogar, que eu comecei a jogar também. Ele é mais velho, né? Bem mais velho. Ele é nove anos mais velho que eu. Tu começou a jogar por causa dele? Por causa dele, exatamente. Virado. Ele, então, eu jogava futebol, né? Como todo brasileiro, né? É, verdade. Jogava futebol. Aí ele começou a jogar basquete e sempre que ele vinha das viagens, ele trazia um presente para mim. Uma bolinha de basquete, uma camisa da NBA. Virado. E aí, meu irmão, fui me apaixonando até que recebi o convite para começar e aí comecei a jogar basquete até duas semanas atrás. Eu acho que deu certo esse convite aí, né? Deu certo, cara. Deu certo, cara. Deu certo, cara. Eu acho que ainda dá tempo para o futebol. Eu acho que ainda rola. Agora, agora que eu passei... Eu ia até zoar meu time, mas deixa quieto. Passei 23 anos jogando como profissional, 31 no total. Agora eu vou poder jogar minhas peladinhas de futebol. Com certeza vocês vão me ver aí. Qualquer convite, meu irmão.